oi 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 galera quem viu o vídeo mais cedo viu que nós estávamos indo no a foca foca conecte for ucrânia festival conecte nós vamos lá ver a caldinha café mas eu não sei o nome daí só saiu o Diniz do Dizzi lá que nós vimos no filme né assistiu o filme lá do como é o nome do Zilensk a série do Zilensk aí tem esse canto lá vamos lá mulher vamos vamos carrega duas casaco eu vou carregar você e os casacos de carro até lá não é isso galera galera cuidado aí mulher tem sal e não solamos chegamos aqui em Oeiras vamos lá é já tem música aqui ó aqui dentro não é é só que pode funcionar não pode pode né aí dentro aí a música tá rolando solta aí dentro e eu tenho fila de gente lá e a fila tá grande para entrar de lá olha só tá lá o final da fila na frente ó a fila muito nossa mãe meu amor fila tá indo lá Natália a gente não podia ficar lá na porta esperando até o último de entrar mas tem o bilhete mesmo mas aqui também tem não tem tá me aproximando Natália tá me aproximando tá as you fade away as you fade away yeah i'm bad to fade away cuz every time I wake up i feel like it's Monday something's going wrong with all the chemicals up in my brain all the sudden I don't look at anything the same way Got a build-up of my thoughts sitting in an ashtray I'm sorry that I'm so inconvenient, ok Just let me be me and I'll stay out of your way I can see the way you look at me, I'm such a disgrace I never really asked to be brought into this place You wanna love me, well in baby... Estou esperando, moleque Parece que no crânio É Good evening Dear friends, from 24 to 28th of July We are here at the stadium Mario Wilson Slamo Ukraine! We are here! Dear friends, I want to start our concert From the prayer of the Ukraine Please stand up, the spiritual anthem of Ukraine We have to cry about this on the whole world This is our big fear Today Russia has led the whole world To the edge of the radiation pollution This is our big fear Oh, 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 oh Oh, 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 oh Ela chega para apoiar a causa da Ucrânia E por isso, nós agradecemos a esta cantora Ela tem um coração enorme É muito talentosa Ainda ontem Lançou daqui de Portugal um novo tema chamado Vixinhos Senhoras e senhores, tenho um enorme prazer de chamar para este palco a princesa do AXE, Cláudia. AXE, Cláudia. AXE, Cláudia. Mas eu gostei do primeiro cantor da Ucraniana, Didzio. E esse Didzio, galera, nós assistimos a série do Presidente Zelensky, eu e o Natália começando a assistir. Tem uma cena que eles fazem muito engraçado, que esse cantor ucraniano que chegou e entrou lá primeiro, o Didzio, que foi assim, o Zelensky... A sobrinha dele, né, Natália? Isso é na série do Zelensky. O Zelensky é uma série de comédia. O Zelensky, quando ele virou presidente lá na série, aí ele fala que é aniversário da sobrinha dele, ela é muito fã do Didzio, né? Aí ele fala assim, eu quero o CD do Didzio pra levar pra minha sobrinha. Não tinha o CD, depois deixei em casa, aí que não encontrou o CD, mas aí os caras lá que pegou, ele levou o Didzio na casa dele, o cantor, não foi? E o Zelensky já era presidente, mano, ele tinha poder, ele pediu o cara, mas não sabia, né? Aí sai o Didzio lá, cantando lá, e ele no palco hoje, eu lembrei dessa cena lá da novela. E depois a Claudinha, mano, a Claudinha me surpreendeu, galera. Nunca foi um show da Claudinha, tipo, eu sou sincero, eu nunca botei muita fé assim na Claudinha Leite, mas até a Natália gostou, não foi, né, Natália? Mulher animada, sou humilde pra caramba ela no palco, né, Natália? Ela pula, pula, pula. Pula, mano, não para, fi. Pulou todo mundo lá, a Natália de uma hora quase caiu, segurei na hora que fui fazer a música do Caranguejo pra andar de lado, assim. Aqui na música do Caranguejo, sabe? Não, foi da hora, show, mano. Gostei. A pena não ter dado pra gravar pra vocês, galera, não dá não. A música, vocês sabem que eu não posso gravar aqui no YouTube, mas eu postei algumas coisas lá no Instagram, se vocês me seguem lá no Instagram, vocês viram. Entendeu? Nós estamos com fome, nós não vamos fazer comida agora, né? Não estou com fome, estou com mais de consumo. Mas nós vamos aqui no McDonald's comprar. Sem dar fome não, então eu vou comprar pra você não, só pra mim. Eu, eu como. Ó, estou com sede. E nós vamos comer, que amanhã cedo nós estamos vazando. Amanhã nós vamos no Portugal dos pequeninos. Não, não, não. Amanhã cedo, amanhã cedo nós estamos partindo pro Portugal dos pequeninos. Já chegamos, galera. Esse lanchinho. Vamos comer na sala mesmo, pelo menos no Reis. Vamos comer no velo. E vamos comer. Xandão, agora você está sozinho, né, Xandão? Amanhã já foi embora, né? Não, né, Xandão? Hoje está sozinho em casa, carinho. Está pra casa da minha mãe. O Xande acabou ficando aí sozinho. Vamos assistir no velo. Vamos comer. E olha se você liga a hora. Uma hora da manhã, galera. E amanhã... Nós sai oito horas da manhã, né, moleque? Oito horas da manhã nós estamos picando lá pra Coimbra. Vamos pra Coimbra. Vocês vão ver no vídeo da manhã. Eu vou lá na cidade dos pequeninos. Muita gente já fala pra gente ir lá. Amanhã nós vamos lá. Minha mãe também vai. Foi até minha mãe que deu a ideia pra nós ir lá. Já há muito tempo que ela falou que iria ir lá, sabe? E olha, eu estou indo na casa de banho e levando vocês juntos. Galera, beleza? Esse vídeo por aqui. Beijo pra vocês. Foi pequenininho. Tchauzinho. Manda beijo, né? Manda beijo, né? Manda beijo. Manda beijo.